Fala Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o lançamento de Cho Cho Charlie, o novo trenzinho do mal, velho. Hoje a gente vai jogar esse lançamento, vamos ver como estava o game. Eu estava muito ansioso para o lançamento, porque esse trenzinho Cho Cho Charlie, ele lembra muito o Thomas e é um personagem muito da hora. E eu espero que dê um pouco de medo esse game. O jogo em si é muito legal, simplesmente esse trem aqui, a gente vai usar ele para navegar de acordo com o jogo. E cada vez que a gente vai navegando no jogo, o Cho Cho Charlie vai aparecendo. E com isso a gente tem que completar algumas missões diferentes, personalizar o nosso trem, arrumar novas armas e muito mais. Então o jogo está bem grandinho, a gente vai jogar, vai ver como está esse jogo incrível. Se é novo no canal, Go Cho Cho Charlie, Pop Playtime, FNAF, Jogos Terranos Geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias que é meio-dia, mesmo se o YouTube não achar você porque ele buga, entra que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, mano, vocês não tem noção de como eu estava ansioso para jogar esse game. Sério, o joguinho está tudo em português. Está bem legal, mano. Oh. Eldine, sei que já faz um tempo desde que nos falamos, mas aconteceu alguma coisa nas minas que eu estou supervisionando. Não, sério, você vai querer tirar um tempo para isso. Você está procurando algo grande para manter o museu funcionando. Bom, tem algo grande naquela ilha, grande mesmo. Muitos amigos meus e até meu filho ainda estão lá. Se alguém consegue resolver isso é você. Será a maior atração que a sua cidade já viu e você ainda ajuda um velho amigo. É, isso eu encontrei nas docas no final da tarde. Espero que você esteja pronto para caçar um monstro. Caraca, velho, a gente vai ser contratado para caçar um monstro. E o monstro em si é o Tchucho Charlie. Simplesmente a gente vai caçar o monstro para colocá-lo no museu, velho. Imagina colocar o Tchucho Charlie no museu. Isso aí. Chamam ele de Charlie. Metade trem e metade aranha gigante do capiroto. Estamos planejando a morte dele há algum tempo e temos quase tudo pronto. Só algumas pessoas para encontrar e uns lugares para passar tarefas simples. Você sabe. Não, eu não sei, senhor. Isso aí, boas-vindas a Araneurum. A ilha onde os mineradores cavam a própria sepultura. Está maluco, cara? Você me chama para vir nessa ilha de maluco? Deixa eu só mudar a minha bicam aqui de lado. Pronto. Eu acho que as notícias aparecem do outro lado. Olha lá, aparece do outro lado. Interagir com itens. Os itens interativos brilharão ao passar o mouse sobre eles. E eles executarão uma ação quando você pressionar. Botão esquerdo do mouse ou o gatilho direito de controle do jogo. Caraca, velho. Tem umas bombas aqui. Talvez essas bombas nos ajudem. Mano, eu estou no meio do nada, mens. Eu estou no meio do nada. Eu estou numa ilha com um trem macabro. Tem um galpão de trem no topo da colina. Um dos operadores do trem foi morto pela fera. Então o velho locomotivo dele deve estar lá. Se conseguimos, será uma ferramenta indispensável da nossa jornada. Fique perto. Não queremos ficar expostos por muito tempo. Está maluco, velho. Você está maluco, velho. A gente vai entrar na floresta como se nada tivesse acontecendo, Eudine. Caramba, velho. Mano, eu tenho certeza que vai dar merda, velho. Eu tenho certeza que no começo do jogo já vai dar merda, velho. Eu tenho certeza que Eudine vai morrer. Porque se é um personagem que chamou a gente para caçar um monstro, simplesmente Eudine vai ser o primeiro que vai morrer, velho. Pode ter certeza. Ou a gente vai ser um dos outros que vai tomar um ataque. Que droga, está trancado. Não se preocupe, ainda podemos encontrar um jeito de entrar. Tem uma barraquinha no caminho que pode ter uma chave dentro. Pegue esse mapa e acabei de marcar o local dele. Veja se a chave está lá em cima. Eu vou dar uma olhada aqui embaixo. Ok, Emy, a gente olha o mapa. Está aqui onde a gente tem que ir. Vamos ver aqui. Primeira missão do novato, necessário. Procure a chave da estação de trem dentro do barraco próximo. Mano, olha o tamanho desse mapa. É totalmente gigante o mapa desse game, velho. Isso é muito da hora. PNG não estendido. Missão obrigatória. PNG não estendido. Missão opcional. Missão de arma. Legal, nosso objetivo é ir no ponto. Eu acho que é aqui, velho. Mas eu estou com medo, velho. Não sei vocês. Comenta aí como vocês estão se sentindo. Eu estou com medo de ficar andando na floresta sem o trem. Porque se você ficar andando na floresta sem o trem, dá merda. Inventário. Deixa eu apertar o I. Chave de estação de trem. Uma pequena chave de ouro que pode ser usada para abrir a estação de trem abandonada. Ok, bora. Caramba, velho. Eu estou com medo, velho. Eu vou sair correndo como se não tivesse amanhã, cara. Porque simplesmente se eu ficar moscando aqui, vai dar merda. Mano, bem. Parece que você... Com certeza eu achei, senhor. Não foi graças a você. Você ficou parado. Você falou que você ia procurar aqui, mas você não estava procurando. Mas estava parado. Ok, deixa eu ver o que eu posso fazer por aqui. Deixa eu ver se tem itens por aqui. Não, dá para subir aqui. Hum, melhorias. Melhore e conserte seu trem usando sucata. Encontre sucata saqueando ou concluindo missões. Clique em melhorias para comprá-las. Ah, legal. A gente consegue arrumar as coisas. Vida do trem. Velocidade. Aumenta a velocidade máxima. Dano. Aumenta todo o dano da arma. Diminui todo o dano recebido do trem. Legal. E aqui? Uou! Ho-ho! Isso eu gostei, velho. Isso eu gostei, mens. Como que pega? Ah, é só clicar. Olha isso. Uou! Ah, era óbvio. Tipo assim, a arma esquenta, logicamente. Senhor, o que você está fazendo? Mano, eu não fico olhando. Por que você está piscando, senhor? Você está parecendo uma luzinha. Bem, o exterior não está muito bonito, mas tudo parece estar intacto. Aquela arma que você estava olhando não estava aqui quando eu saí da ilha, mas parece divertido usá-la. Podemos atacar Charles com isso e derrubá-la antes mesmo que ele nos veja. Está pronto para botar essas coisas para dar um giro? Senhor, pronto eu não estou, mas bora, né? O que eu tenho que fazer? Oh, oh, oh! Está ouvindo isso, senhor? Vou virar um maquinista. Mano, o meu único medo, mens. Sério, o meu... É isso aí, cara. A gente vai pegar você, Charles. Uh! Que é isso? Sai daí, Charles! Droga, 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 droga. Mas não como... Cuidado, não deixa a arma super aquecer. Nossa senhora. Droga, 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 droga. Não! É o Gini! Solta o Elgini! É o Gini! E o Gini! Espera aí, deixa eu saquear isso aqui. O que é isso aqui? Sucata. E o Gini! E o Gini! Eu sabia que ele ia ser o primeiro a morrer, velho. Estava na cara isso. E o Gini. Não era para as coisas terminarem assim. Sorry, E o Gini. Eu tentei, E o Gini. Achei que ainda poderíamos lutar como nos melhores tempos. É isso aí. O que vem fácil. Mas vai fácil. Você vai precisar fazer mais do que eu achei. Mas não tenho tempo para explicar. Não mesmo, senhor. Encontre os ovos. Eu vou encontrar, senhor, os ovos. Encontre meu filho. É o Gini. É o Gini! Eu não queria que você morresse. É o Gini. Eu vou embora, é o Gini. Tchau. Você vai ficar bem aqui? Ele está morto, né? Não tem como ele ficar bem. Ele está morto. Ele está morto. Caramba, velho. Que loucura, mano. Ele caiu do trem. Está brincando. Tem como passar em cima dele, velho. Não. Não, 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 não. Não aconteceu nada. Ok, eu peguei algumas sucatas. Eu vou aumentar a velocidade? Não dá. Vou consertar o trem. Vai que ele aparece de novo, né, Mense? Vamos ver no mapa os objetivos que a gente tem que ir. Os azuis são as missões obrigatórias. Então vamos fazer as missões obrigatórias para ver o que vai acontecer. Caramba, velho. Sem zoeira. Eu já imaginava que o Gini ia morrer porque ele estava sendo muito esquisito, tá ligado? Aqui é outro ponto de extração. Talvez aqui possa ter loot. Não tem. É sempre bom parar nesses lugares para ver se a gente acha sucata. Porque a sucata vai ser um dos melhores itens que a gente vai ter que usar para construir o trem, velho. Até deixar ele... Opa! Hello! Qualquer barulho eu estou pensando que é o Charlie. Troca de trilho. As plaques indicam a próxima missão divisões de trilho. Tá. Parei. Tem uma caixa ali. Eu já vou lá pegar. Eu estou com medo do Charlie, mano. Só isso. Nossa, que tinha muito sucata. Ok, eu puxo o trilho. Puxei o trilho. Mudou. Ok. Agora a gente sobe e continua. Vou aumentar a velocidade do trilho para a gente ir um pouco mais rápido e vou consertar mais uma vez aqui. Boa! Bora! Estamos indo bem mais rápido agora. Talvez com a velocidade do trem... O que é isso aqui? Tinta. Caramba, velho. O que é isso aqui? É uma caixa, não. Caramba, velho. Estamos no meio de uma floresta no meio... Hello? Eu não sei vocês, mas eu estou cagado, velho, de medo. Sério, eu estou com receio dos bichos, velho. Tem alguém ali. Tem alguém aqui, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Vou descer, vou descer. Hello? Kenci, Eldin nos disse que alguém novo chegaria em breve. Suponho que seja você. Tem sucata na varanda da minha casa que você pode usar para consertar e melhorar seu trem. Aqui está a chave mesmo. Que a varanda esteja bem atrás de mim. Vou marcá-lo no seu mapa. Uma dica, fale com qualquer pessoa por aqui e eles farão o que poder para ajudar. No caso, qualquer pessoa que não esteja usando uma máscara. Dê uma olhada na varanda e pegue o que puder. Boa sorte com tudo. Senhora, me empresta a arma aí, senhora. Essa arma seria muito boa. Tá. Ela falou que eu posso entrar na casa dela. Aqui não abre. Oh! Eu estou com tanto receio de andar no meio desse mato, mens. Por causa do Charlie. Acho que a varanda dela é aqui. Nossa, quanto sucata. Mano... Esperamos com a maior paciência possível, mas os últimos dias foram, no mínimo, caóticos. Charles está mais agressivo ultimamente, a ponto de eu começar a temer quando... Quantos de nós ainda estaremos aqui quando a ajuda chegar. Boa sorte, Eudine. Estamos contando com você. Caraca. O Eudine é como se fosse... O Eudine é como se fosse um super-herói dos personagens aqui, mens. Por isso que, simplesmente, ele estava... Nossa Senhora. Ele estava procurando ajuda, porque ele é um personagem que ajuda as pessoas a estar tentando ferrar com o Charlie. Mano, eu peguei muita coisa aqui, velho. Tenho 11 sucata. Eu acho que vou aumentar o dano da arma. Tenho 3 sucata. Vou aumentar o tanque dela. Bora. Bora. O nosso objetivo é aqui na frente, mens. Quando a gente chegar lá, simplesmente, a gente vai começar a nossa primeira missão de encontrar e derrotar o Charlie, e depois encontrar o filho do Eudine, que praticamente deve estar morto, tá, mané? Porque você está no meio dessa floresta, sozinho e perdido, está morto. É certeza. Opa, opa, opa. Nossa, é muita coisa, velho. Estou com medo, mano. Tem uma casa ali, ó. Eu vou lá? Eu vou lá. Tem um cara aqui dentro. Uou. Daryl. Olhe, jovem. Eu sei que você deveria ser um caçador de monstros. Extravagante, mas não vai ganhar meu respeito sem ser útil. Um dos capangas de Harry jogou um baú trancado no ferro velho ontem à noite, e depois de bater nele por algumas horas, nem arranhei o negócio. Eu tenho algumas gásuas, mas não sei como usá-las. Aqui, pegue. Se você conseguir abrir esse baú, ganhará meu respeito. E talvez eu te dou um pouco de sucata para ajudar a melhorar seu trem. Obrigado, senhor. Obrigado. Vou só pegar essa sucata aqui e ninguém viu. Tá, ele falou que tem alguma coisa aqui no ferro velho que eu posso abrir para ele. Mas eu estou com um pouco de medo, velho. Porque o Charlie pode aparecer em qualquer momento. Bora. Calma. No. No. Calma, tem que portar bem em cima, velho. Aqui. Pera. Ai, que droga. Mano, é difícil, velho. Por isso que o cara não estava conseguindo usar. Porque é difícil para caramba. Tem que clicar quando estiver em cima já, velho. Foi. Fale novamente com o Daryl. Vamos lá. Antes disso, deixa eu dar uma olhada para ver se tem mais sucata. Porque eu só estou com um pouco de receio. Eu aposto que todo mundo ficaria com receio. Comenta aí o que vocês fariam. Se estivesse no meio de uma floresta chovendo desse jeito. Olha só, os dedinhos mágicos. Aqui, abriu o baú. Que pedaço de lixo estranho você encontrou lá dentro. Para falar a verdade, é um pouco decepcionante. Mas você ganhou. Meu respeito. Então pega essa sucata como prometido. Caramba, eu estou com muita sucata. A gente consegue personalizar bem mais. Olha isso. 35 sucata é muita coisa. Vou aumentar a velocidade, a arma. E vou aumentar isso daqui, velho. Nossa, a durabilidade está bem forte agora. Bora para o objetivo. O objetivo é aqui na frente já. Bora. Vamos lá. Hello! Mano, eu acho engraçado. É o Charlie lá na frente? Não. Mano, eu acho engraçado que tem um monstro, metade trem, metade aranha, andando pela floresta. E o pessoal não está nem aí. É como se nada estivesse acontecendo. Olha essa mulher. Ellen. Parece que o castor de monstros chegou. Essa não é uma caça comum. Lembre-se, já tentamos lutar contra Charles, mas ele recua para a Selve quando é o suficiente ferido. Mas acreditamos que pode haver um jeito de fazer Charles se envolver em uma batalha mortal. Há três ovos espalhados pela ilha, trancados nas três minas principais. Nossa teoria é que colocar os ovos no centro do templo da ilha provocará Charles a uma luta até a morte. Infelizmente, o dono da mineradora, Wallen Charles III, colocou guardas armadas dentro de cada mina para proteger os ovos. Tem um ovo na mina seguindo o trilho. Aqui, pega a chave da mina. Marquei a entrada no meu mapa. No seu mapa, no caso. Caramba, velho. Tá aqui, ó. Vou marcar, mas eu tô com medo, velho. O que tem aqui? Missão de arma. Com certeza vou primeiro na missão de arma. Lógico. Toma uma água. Meu Deus. Isso com certeza vai dar ruim. Com certeza vai dar horrível. Que isso? Tocaram fogo na casa do maluco. Eu fiz um pequeno lança-chamas para dar um toque a mais ao meu plano de defesa da casa do trem-aranha. Mas como pode ver, o tiro saiu um pouco pela culatra. Quase me cozinhei vivo naquele galpão enquanto eu fazia o teste. Caramba, droga. Mas eu daria a salvar o galpão. Se eu lança-chamas de alguma forma ainda funcionar depois que o fogo apagar, bem, pode ficar com ele. Suponho que você seja o castor de monstros que as pessoas esperavam. Então uma arma como esta pode ser útil. Tá bom. Provavelmente... Apaguei o fogo da casa. Bora. Use o tanque de água para acabar com o incêndio. Genial. Aqui, pegue o repelente. Eu não quero ver essa coisa nem perto daqui de novo. Eu peguei uma arma. Não tem uma tinta aqui dentro. Use o trem para personalizar a cor. Mano, cadê a arma? Eu peguei a arma já? Caramba, velho. Agora eu tenho uma arma de fogo, velho. Eu usei a arma, tipo, de metralhadora contra o Thomas. Thomas não, contra o Charlie. E agora eu tenho uma arma de fogo, men. Vocês têm noção? Cadê meu trem? Está aqui. Mano, eu estou com uma arma de fogo. Meu... Ho, 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 ho! Bora continuar. Meu Deus, eu tenho uma arma de fogo, velho. Ok, aqui. A quadrilha está escondendo um ovo importante na mina do sul. Ok. A mina é aonde? Eu acho que é aqui. Eu não queria estar andando no meio dessa floresta. Enquanto o Charlie está por aqui. Mano, é estranho. Porque parece que ele vai aparecer do nada, velho. Sucata. Sucata. Mina do sul, documento de resumo da semana 1. A mineração está escorrendo sem problemas. Já estamos vendo sinais de um véio sólido. De um véio sólido? As ferramentas ainda estão aguentando bem e terminamos de construir nosso abrigo. Não passamos muito tempo aqui, mas estamos nos adaptando e pegando. Um bom ritmo de cronograma para o trabalho. Mano, seria tão bom. Meu personagem é tão cagão. Que seria tão simples se ele pegasse essa marreta aqui e enfrentasse todo mundo. Mas não, ele não está nem aí. Ele tem medo. Estou com medo, mano. Eu estou com... Eu estou com medo do Charlie aparecer do nada, velho. Abrir. Hello! Senhores, eu estou aqui só para pegar um ovo. Uma velha me mandou aqui para pegar o ovo. E só isso. Eu preciso ir embora. Caramba, velho. Eu não deveria estar aqui, mano. Carta urgente para o Sr. Arran. Enquanto minerávamos o túnel mais distante, atravessamos uma parede que dava em uma grande caverna. Tem algo estranho aqui e não sabemos o que é. Estamos pedindo que o Sr. Arran visite o local da mina do sul o quanto antes para nos dar mais instruções. Eudine, supervisor. Calma aí. Falaram que nesse lugar existe pessoas do mal. Porque no caso o Eudine estaria aqui, velho. Será que o Eudine era um personagem do mal? Talvez. Tem uma caixa... Ah, eu posso usar gás. Ó, eu estou profissional já, mano. Nice. Tinta verde. Legal que a gente pegou aquela tinta e outra tinta e acabou nem pintando o trem, velho. Mano, esse lugar está muito esquisito, velho. Eu estou me cagando de medo de aparecer um monstro aqui dentro e sair correndo atrás da gente, velho. Ok. Hello? Mano. Tem alguém assobiando aqui, velho. Hello? Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Ok. Ah, o ovo, o ovo. O ovo do Charles. Peguei, 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 peguei. E agora, mano? Ele vai correr atrás da gente? Peguei. Ô, senhor. Para de subir. Ah, cara. Está me dando agonia. Ele nem me viu, velho. Bora, 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 bora. Ele nem me viu, velho. Como assim? Como assim, velho? Eu entrei, roubei o ovo e nada aconteceu. Eu sou o super ninja dos jogos de terror, velho. Só vamos vazar, mano. Só vamos vazar. Se pá, agora o Charlie deve aparecer, porque a gente pegou um dos seus ovos. E são três, velho. A gente pegou um dos ovos. Estamos armados. E agora a gente vê o que vai acontecer, velho. Eu estou com medo. Sério, eu estou com medo. Eu vou correr para o trem, porque eu não tenho certeza do que pode acontecer. Mas eu vou correr para o trem. Olha, eu tenho nove sucata. Duas. Hello! Eu posso pintar o trem. Dá para ver? Caraca, eu mudei a cor do trem inteira. Se liga. Agora sim está bonito. Não está vendo nem se onde tem que ir. Deixa eu ver. Aqui, ó. Está bem longe, velho. Mas bora. Mano, eu queria que o Charlie aparecesse mais uma vez. Só para me brigar com ele um pouquinho, velho. Só isso. Está ali na frente. Vai ter uma curva. A gente vai ter que usar a curva. Hello! Mano, eu queria muito usar essa arma de fogo nele, velho. E aparentemente parece que é aleatório como ele aparece no game. Eu acho que ele é ali, mano. Sei lá. Tem um monte de casa no meio do lugar. Estou com medo, velho. Opa! Sai, 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 sai. Meu Deus. Toma, 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 toma. Mano, isso daqui é horrível. Sai daqui, toma, 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 toma. Olha o dano que a gente deu nele. Mano, volta. Mano, vocês viram, vocês viram o dano que eu dei nele. Ele tomou muito dano, velho. Muito dano, velho. Esse lança-chamas é muito forte. Mano, tem sangue aqui, velho. Não, a gente tem que ir embora daqui, mano. Deixa eu ver se as coisas importantes aqui a gente já vaza. Eu acho que ele não aparece agora, porque o que a gente fez com ele acabou um pouco com ele, velho. A vida dele foi pro saco. É, eu preciso achar mais sucata, porque a sucata vai fazer, no caso, o meu trem ser arrumado, né? Aqui tem uma, aqui tem outra. Eu queria muito pegar essas bombas, velho. Seria muito bom contra ele. Cadê meu trem? Ó, verdinho, velho. Verdinho. E laranjoves. Eu acho que assim tá bem mais bonito. Bora, a gente tem que dar uma ré aqui. Porque a gente precisa voltar lá atrás. A gente precisa chegar aqui, pra depois jogar pra direita, pra gente ir pra direita. Porque a missão tá aqui, tá vendo, ó? Missão obrigatória. E tem uma missão lá atrás, que eu não sei o que é, e tem missão de arma aqui também, ó. Possivelmente outra arma dentro do game. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero chegar na outra missão pra ver o que vai dar, velho. Mano, a gente tirou muita vida do Charlie, velho. Muita vida mesmo, velho. Caramba, tô com medo dele aparecer na... Mano, sério. Quando a gente precisou, precisou no caso. Puxar a alavanca, ele apareceu do nada, velho. Alavanca puxada, bora. Calma. Joga a alavanca. E bora, mano. Nosso objetivo é chegar aqui. Só que aqui na frente vai ter outro lugar pra gente puxar também. Dá uma olhada por aqui se tem alguma coisa. Nada, apenas mato. Opa. Mano, essa lança chamas é muito forte. Para, 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 para. Ok, tá pro outro lado. A gente vai dar uma resinha agora. Calma, vamos lá. Eu sou o melhor maquinista do mundo, eu acho, velho. Puxa aqui. Eu acho que quando a gente usa isso, é um momento que dá horrível. Porque quando a gente puxa essa parada fazendo barulho, é igual o Zid pro Playtime. Você puxa, faz um barulhão do trem. E eu acho que quando a gente puxa, o Charles aparece. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos indo no objetivo principal, velho. Fizemos já uma missão, pegamos o lança chamas, que é super da hora. Só que simplesmente ele acaba muito rápido. Ele estoura muito rápido em si. E agora a gente vai pra outra missão, mens. Caraca, velho. Oh! Mano, a impressão é meu, bugou um personagem aqui. Que estranho, velho. Bugou do nada um personagem no meio do mato. Que loucura. Sério. Ok, eu tô olhando do lado pra ver se eu encontro alguma coisa. Diferente, no caso. Tem sucato ali, mas eu não vou ali. Estamos chegando, estamos chegando no objetivo. Vou parar aqui. Tem alguma coisa aqui dentro, ó. Hello! Que isso, mano? Ô, senhor, você tem um lança-foguete. Paul me pediu pra proteger uma arma nova, pra ajudá-lo a caçar Charles. E usando minha extensão de experiência e demolições, fiz um lança-foguetes. Quero ver o Império de Arran desmoronar há muito tempo. Então, construir uma belezinha foi uma grande oportunidade. Agora que você está aqui, preciso de alguns minutos pra remover os recursos de segurança. Enquanto estou trabalhando nisso, por que você não traz a caixa de munição de foguete do bunker, que fica depois dos trilhos? Caramba, velho! O cara é maluco! Mano, eu vou ganhar um lança-foguete, velho! Se com o lança-chamas, metralhadora, já está arrebentando o Charles. Agora você imagina se a gente pegar um lança-foguetes, velho. Estou preso debatendo em Arran. Nos fez trazer nossas famílias para este inferno, para não precisarmos ir embora, ou para manter informações sobre as práticas e negócios dele longe do continente. De qualquer forma, eu quero aquele homem na forca. Paul me pediu para projetar uma arma nova para caçador de monstros, que o Dini está enviando. E com o que eu sei sobre explosivos, pode apostar que fiz um lança-foguetes mais poderoso de todos. Arran, você não tem nem chance. Praticamente, eu acho que esse Arran é um personagem que é líder de uma seita, tipo de um clã. Ele é líder dessa seita, que ele adora o Charles. Praticamente, ele fala que o Charles é um deus e tudo mais. E por isso que eles querem acabar com o Charles. Porque por causa desse Arran, o Charles existe e mata as pessoas nessa ilha. Por causa desse cara, é o Charles e ganha força, velho. Então a gente tem que acabar com a seita desse maluco, mano. Será que ele colocou no mapa? Ó, tá aqui, ó. Tá aqui o lugar que a gente vai pegar o lança-foguetes. Mas antes, eu quero pegar a missão lá em cima. Pegando a missão, a gente continua e vai lá pegar o lança-foguetes. Bora. Sucatinha. Caraca, velho. Então, o objetivo do jogo é acabar com uma seita maligna que está controlando o Charles. Ou quer controlar, tá ligado? Ou deixar ele mais poderoso. Tem uma folha aqui. Preciso escrever essa teoria bem rápido. Antes que o Arran descubra que estou decifrando os planos dele. Minha teoria é que o Sr. Arran, our Lord III, está tentando chocar e criar mais dessas criaturas de oito patas. Um exército inteiro para saber, sei lá, que propósito. Encontraram um ninho desses ovos enquanto limpavam os detritos de desmoronamento. Também sabemos que são duros como diamantes. Completamente indestrutíveis. Os mineradores passaram meses usando prismas de templo para sugar a energia de todos os ovos. Mas antes que conseguissem destruir os três últimos, o velho Arran os deteve. Arran deve ter percebido como essas coisas são poderosas. E em vez de nos proteger delas, quer usá-las para dominar o mundo. Vou acabar com você, Arran, Greg. Mano, praticamente esses ovos são ovos de Charlie, de Tio Tio Charlie. Então praticamente existe três. Além de existir o Tio Tio Charlie já, simplesmente existe mais três ovos que faz eles serem criados, velho. Então, mano, a gente tem que pegar esses ovos, juntar numa central e acabar com todos eles de uma vez. Enquanto isso, o Arran está tentando atrapalhar a gente. Tenho certeza que o Eugene te contou tudo sobre mim. Então eu não preciso me apresentar. Aliás, meu nome é Gregory. Caso ainda não tenha o que ter contado, Arran, o chefe da mina, guarda três ovos de monstros trancados. Não sabemos por que ele quer proteger os ovos. Se chocarem, certamente se transformarão em criaturas monstruosas como o Charles. Para evitar isso, precisamos que você roube os três e use como isca para que possamos... Senhor, eu já sei tudo o que você está falando. Um dos ovos está na mina do norte. Aqui está a chave para entrar lá. Tá, o que eu entendi é que são três missões. Eu já fiz uma, que no caso é uma missão onde a gente pegou um dos ovos. E agora ele me deu uma mina, uma chave para ir em outra mina. Simplesmente essas pessoas que estão me dando chaves para as minas, são pessoas que já trabalhavam nas minas. E simplesmente o Arran era uma pessoa que trabalhava na mina também. Então, depois que ele descobriu que esses ovos eram muito poderosos, ele traiu todo mundo e quer pegar os ovos para ele criar os ovos, tá ligado? Para dominar o mundo. Aqui já está no máximo. Não consigo aumentar nada. Bora. Deixa eu ver onde eu vou primeiro. Eu não sei se eu vou na mina. Nossa, a mina é lá do outro lado, velho. É. Eu acho melhor a gente pegar o lança-foguete primeiro. Bora. Está perto. Caramba, velho. É loucura, porque tipo assim, é uma seita que está indo contra os princípios daqui. É como se fosse uma igreja do mal, tá ligado? Como a gente vê nos jogos de terror, que ela quer dominar o mundo com um monstro. Nossa, eu tô até ligado. Mano. Mano. Vamos com calma que parece que está cheio de explosivo aqui, velho. Ah, é um bunker. Era óbvio que não ia dar para entrar, velho. Arrombamento de bunker. Encontro o caminho para o bunker próximo e recuperar as caixas de foguetes. Tá. O problema é o seguinte. A gente está andando no meio do mato. Ali, achei. Deve ser aqui. E provavelmente o Charles aparece daqui a pouco. E se ele aparecer, vai dar muita merda, velho. Ah, eu acho que aqui a gente vai colocar os ovos, ó. Talvez seja aqui. A gente tem que achar um caminho para o bunker. Ai! Que susto! Uou! Que isso, velho! Achei. Ah, mano. Eu não vou entrar. Eu vou entrar, velho. Vou entrar. Ok. Trancado. Talvez a gente tenha que abrir isso daqui para pegar a chave. Caraca, estou bom, velho. Nossa senhora, quanta sucata. Tá. Porta trancada. Não temos acesso. Não dá para fazer nada aqui também, velho. Eu quero muito que ele lança foguetes. Muito mesmo. Vocês não têm noção. Talvez isso funcione. Nossa senhora. Caramba, velho. A gente explodiu tão forte. Meu Deus. Ah, velho. Eu me explodi. Mano, eu me explodi, velho. Ai, que droga. Mano, eu me explodi muito, velho. Eu esqueço que, tipo assim, praticamente tem um monte de dinamite nessas paradas. E quando a gente perde, a gente perde sucata. A gente tem que tomar cuidado com isso, velho. Eu nem percebi que tinha dinamite. Se eu tivesse visto que tinha dinamite, eu nem tinha chegado perto. Deixa eu pegar uma sucata aqui. Ok. É importante ter sempre sucatas na bag. Ficar bem longe, velho. Tomei dano aqui de fora ainda, velho. Bora. Por isso que tá cheio de sanguito aqui. Não foi o Chuchu Charlie que fez isso. Oh. Fale novamente com o John Smith para concluir a missão. Ah, é como se fosse um bunker, mens. É como se fosse um bunker. Tem uma carta aqui. Lança-foguês. Teste de munição. Versão 1. Falha. Versão 2. Falha. Versão 3. Voo de 13 segundos. Versão 4. Sucesso. Caraca, velho. Agora a gente vai ter um lança-foguete. Agora a gente já tem o lance-a-chama. Temos a metalhadora. E agora vamos ter o lança-foguete. Eita. O lança-foguetes. Onde que é? Marcar aqui. Depois a gente tem que vir pra cá. A gente já encontrou a parada do bunker. Depois a gente tem que ir lá em cima. Mas primeiro eu quero pegar a bazuca, velho. Porque a bazuca vai ser um dos itens mais importantes pra gente vencer o Tio Tio Charlie. Sem essa bazuca vai ser um pouco ruim. Vamos lá. Caramba, velho. Eu vou pegar uma bazuca, mano. John Smith. O lançador está em pleno funcionamento. Então eu vou deixar você levá-lo. Ah, e cuide direitinho dele. Quando terminar, tem algumas pessoas pra visitar com isso. Você é a que me entende. Caraca, velho. O cara me deu o lança-foguetes ou a bazuca. E simplesmente ele falou que depois que eu usar, eu vou vir pra ele. Porque ele quer usar em algumas pessoas. Então você imagina o que ele quer fazer, né? Caramba, velho. Eu tenho um lança-foguetes agora, mano. Nossa, eu tenho bastante sucata. Vou aumentar o dano e a armadura. Ótimo. Vamos ver onde que a gente precisa ir. Ok, estamos bem longe do destino aqui que a gente precisa ir. E depois a gente passar lá, terá duas missões que a gente precisa fazer. Que eu acho que são as duas últimas missões pra gente terminar o jogo de uma vez por todas. Bora. Eu acho que não tem. Ah, tem aqui na frente, ó. Ok. Só tomar cuidado com o Tio Tio Charlie, senhores. Vou pintar de verde aqui. Não, vou deixar a laranja que é mais bonita. Vou dar um tiro só pra ver. Caramba, velho. Mano, a gente tem uma lança-foguetes. Bazuca, mens. Eu duvido. Eu duvido o Tio Tio Charlie tentar nos vencer agora. Porque é impossível. Normal, a gente já tava dando um pau nele e agora sim... Pera, 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 pera. E o medo, velho? Sério, eu tô cagado de vir aqui. Tinha nada quase de sucato aqui. Bora. Continuar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tela. Tela cheia. Tela, janela e tela cheia. Pronto, acho que é por isso. Tava alagando um pouco o jogo, né? Agora tá livre. Ok. Bora. Tá, aqui a gente já tem que virar a parada pra lá. Mano, eu quero muito que o Tio Tio Charlie apareça. Porque agora eu quero ver se ele vai ser homem o suficiente pra me enfrentar, velho. Um pouco pra trás. Pra frente. Caramba, velho. Mano, eu quero muito que ele apareça. Porque eu quero muito usar o... Hello? Na frente. Toma. 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 Errei, errei, errei. Toma na cara. Toma na cara. É forte, é forte. Calma. Caramba, velho. É muito, mas muito, mas muito forte, velho. É um dos itens mais fortes do game, praticamente. Eu dei muito dano nele. Se juntar o lança... Opa, para, 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 para. Se juntar o lança foguetes com o lança chamas, velho. A gente fica praticamente imortal, cara. É muito poderoso. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ok. Aqui não tem nada. Espera, deixa eu ver o mapa. Ó, estamos chegando perto. Depois que a gente fazer aqui o Mistério da Mina do Norte, simplesmente a gente vai para o outro lado e vai terminar as missões. Porque daí a gente vai faltar só um ovo pra gente pegar. Pegando esse ovo, a gente vai finalizar e matar o Tio Tio Charlie de uma vez por todas. Estamos chegando nesse pá. Estamos 180 metros. A gente tem que olhar pra ver se a gente encontra lugares pra gente pegar... As sucatas. Não dá mais pra aumentar nada aqui. Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. Na verdade eu vou ter que parar o trem aqui, né? Porque no caso a Missão tá falando que é ali, a gente vai ter que ir andando. Não vamos conseguir... Eu tô com medo! Na verdade não tanto como antes. Porque agora praticamente... O que eu me lembro é que tinha um cara. Tem um cara ali, ó. Porque agora é bem mais sossegado. Porque simplesmente... A gente... Pera, deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu terminar. Senão eu não consigo terminar de falar, velho. Agora tem bem mais sossegado porque a gente acabou de vencer o Charles. Então praticamente ele não vai aparecer agora. Bora. Calma, aqui é outra mina, velho. A gente tem que tomar cuidado. Calma. Caramba, velho. É bonito, velho. Tá bonito o game. Vou pra cá. Não sei se é pra ir pra cá, mas eu vou. Tá, aqui só tinha sucata. Ah, é uma ponte. Ok. Se pá, a gente vai avançar dentro do game. E simplesmente depois vamos abrir aquela ponte. Tem sanguito aqui, velho. Olha lá. Ai! Ele tá usando uma máscara no Charles. Será que dá pra abrir isso daqui? Não sei. Eu vou testar, velho. Foi. Calma. Não! Ah! Eu tô com medo de chegar pelas costas, cara. Tá ligado? Não! Eu tô muito nervoso. Calma. Não! Calma, calma, calma. Tá muito perto. Não é possível, velho. Onde eu tava acertando de primeira? Calma. Respira. Respira. Respira mais um pouco. Respira. Respira. Nice, nice, nice. Tinta azul. Ok. Não tem nenhuma arma que eu posso pegar por aqui. Ele me viu! Caraca, tem muito sangue! Certifique-se de que ninguém se aproxime do ovo. Se você vir alguém que não deveria estar lá, atire imediatamente. Não podemos correr riscos. Mate-o e o trago-corpo para mim. Aaron. Aaron, no caso, é o cara da seita. Cadê o ovo, velho? Ovo pego. Ok. Cada um tem uma cor. Cipá! Tô com medo, velho. Tô com medo. Nossa, fez muito barulho, velho. O que eu percebi é que cada ovo tem uma cor diferente. Cipá! Cada ovo de Tchô Tchô Tch... Ai, tem um cara vindo! Cipá! Cada ovo de Tchô Tchô Charlie seja de um Tchô Tchô Charlie diferente, tá ligado? Deixa eu sair daqui, mano. Pra onde que é? Pra lá. O meu trem tá pra cá. Deixa eu marcar o trem. Ai, tô tomando dano, velho. Ai! Corre, 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 corre! Cadê meu trem? Meu Deus, olha onde que tá o trem, velho. Ele tá lá do outro lado. É porque eu parei tão longe. Nossa, o cara tá vindo ainda. Eu vou meter... Mano, eu vou meter... Mano, eu vou meter um tiro de gran... Mano, eu vou meter um tiro de granada nesse cara, velho. Calma. Toma! Toma, vagabundo! Deixa eu ver se eu consigo pegar a arma dele. Não, não dá. Ok, pegamos um dos ovos. Bora continuar em frente. Porque praticamente tem mais uma missão aqui. E a gente vai pegar uma das últimas missões. E vamos terminar o game. Deixa eu parar aqui só pra pegar a sucata. Porque a sucata é um dos itens mais importantes desse jogo. Porque sem a sucata a gente não consegue upar o nosso trem. Bora. Caramba, a missão já é aqui, velho. Vou parar aqui embaixo porque eu já consigo pegar a sucata dessa caixa e já consigo subir pra missão. Bora lá. Mano, olha o tanto de sucata que a gente pegou. Um monte! Beleza, bora. Arianarum Municipal Build. Sucata. Hello? Hello? Que lugar é esse, mano? Ah, tá ali fora o cara. Tem uma carta aqui. Resumo de Tokaya, dia 3, localização 4. Estou vigiando esta área há dias e o Charles nunca cruzou a ponte de madeira, velha. De alguma forma, essa fera é astuta e suficiente para saber que é perigosa. Mas se estiver com raiva e desesperado, pode perseguir alguém. Aí, boom! Usamos as bombas de John para explodir tudo. E Charles cai de cara no desfilhadeiro. Se a explosão não vou matar, a queda certamente fará. O que eu mais quero é matar esse Charlie, velho. Vocês não têm noção. Hello, my friend. Paul. Você é o arquivista de quem meu pai falou. Oh! É o filho do Eugene! Jeannie! Mas fiquei se impressionado por ver que ele escolheu ficar no continente em vez de voltar com você. Mal sabe, senhor. Mal você sabe o que aconteceu com o Earl Jeannie. Não quer dizer que sua ajuda não esteja apreciada, mas poderíamos ter a ajuda dele também. Se você ainda não ficou sabendo, o chefe da mina, Arwen, está protegendo ovos de mãos perigosos, que pode... Eu já sei, senhor. Embora o nosso plano principal seja evocar Charles para um duelo para o combatê-lo até a morte, criamos uma armadilha perfeita como precaução que pode ajudar a derrotá-lo. Vá plantar esses explosivos remotos em cada um dos pilares de apoio sob a ponte de madeira lá fora. Depois encontre-me aqui. Ok. Simplesmente ele falou que é para mim plantar as coisas ali. Tudo bem. Plantar as bombas. Mas é o seguinte. Como que a gente vai vencer o T-T-Charles simplesmente a gente vai ter que passar por trás da bomba? Será, mano? Aí quando ele passar tudo explode? Se pá, deve ser alguma coisa disso. Vou andando mesmo. Estou perto que qualquer coisa sai correndo, velho. Mano, eu estou com muita, muita sucata. O que eu faço? Bombas plantadas. Onde que eu planto as... Legal, a gente tem que plantar nos pilares. Por quê? Quando a gente explodir a bomba, simplesmente os pilares vão estourar, tá ligado? E os pilares estourando, tudo vai abaixo. Já colocamos aqui. Aqui também. Aqui. Falta uma. Aqui já está colocado. Falta aqui, ó. Boa. Fala novamente com o Paul. Mais sucata. Mais sucata. Mano, eu acho que a gente está com umas 40 sucata. Praticamente a gente vai fazer um tanque de guerra, velho, com esse trem. Vamos lá. Conversar com o Paul agora. E simplesmente depois tentar enfrentar o Tio Tio Charlie pra estourar ele no trem, velho. No ponte, velho. Com o trem. Uma vez por todas. E é simplesmente enfrentar o Tio Tio Charlie. Bora. Se pá, o último personagem agora vai avisar a gente aonde está o último ovo. E ele avisando a gente vai atrás desse último ovo. Vai pegar esse ovo e vai enfrentar o Charlie de uma vez por todas. Paul deixou comigo a chave de uma das minas que contém um ovo. Mas antes de entregá-la, tenho que avisar sobre uma coisa. Existe um santuário antigo na ilha. Uma espécie de pirâmide com um prisma peculiar. O prisma parece ter sido projetado para um propósito de destruir os ovos dos monstros. Três espaços estão esculpidos no prisma, onde os ovos se encaixam perfeitamente. Quando está totalmente carregado, um feixe enorme de energia é emitido, aparentemente extraído dos próprios ovos. Os amaltinados esperam que este evento atraia Charlie para uma luta mortal, já que ele vem defender os ovos. Agora um aviso sério. Charlie tem a capacidade de absorver energia de explosões, o que fortalece e deixa mais furioso. Já vimos isso antes, e pode ser que ele seja ainda mais perigoso dessa vez. Mas não estou em posição de me opor. Apesar do perigo, então pega a mina. Depois de recuperar todos os ovos e a chave do santuário, talvez possamos acabar com este inferno. O legal é que, tipo assim, a gente pode começar por qualquer missão. Você viu que as falas deles é como se fosse um geral. Se eu tivesse começado por ele, simplesmente ele ia falar das minas e eu ia pegar o primeiro ovo. Então praticamente eu posso começar por ele ou por outros personagens, tá ligado? Isso que é legal. Com certeza eu vou pegar o máximo de sucata que eu precisar, velho. Porque isso vai ser muito importante. Ó, a última mina que a gente precisa ir, ela está lá perto do santuário. Então a gente vai direto para essa mina. E com certeza o Charlie vai aparecer. A gente vai para ela. Vamos enfrentá-lo de uma vez por todas. Ah, eu acho que eu vou aumentar o dano da arma. Vou ocupar a vida. Pronto, o dano da arma está bem alto. Vou deixar agora de vida, velho, para a gente usar de vida. Calma. Ó, quando a gente chegar aqui a gente tem que virar duas vezes. Um para cá e um para cá. Acho que se parar aqui, ó, já dá bom. Porque depois a gente precisa vir para cá, tá ligado? Calma, vamos lá. Quando dá trovão é que o Charlie está vindo. Vamos, 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 vamos. Não! Pronto, acerto, 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 acerto. Bora. Que susto, velho. Mano, até as... Mano, que bonitinho, velho. Até os lança-mísseos ficou roxo. Calma, um pouco mais para frente. A gente vai ter que virar à direita. Está à esquerda. Para. Caramba, velho. Eu acho que aqui é um santuário. Certeza que é um santuário. Vou colocar de arma aqui, já. Vou pegar a metalhadora. Porque a gente vai entrar dentro do santu... Aê! Calma. Mano, a gente foi errado. Volta. A gente vai ter que voltar. Calma. Um foi. Era para o outro lado, velho. Cadê o outro cara? Nossa senhora! Eu atropelei o maluco. Ele está atirando no carro? Desce, desce, desce. Ai! Ai! Para! Passa por cima, velho. Toma! Toma! Você acha que nós é trouxa? Mano, eu estou indo para o lado errado de novo, velho. Eu acho que são eles mudando, porque não é possível. Só pode ser eles mudando, mens. O que eu acabei de mudar, ele veio e mudou de novo. Foi. Agora está certo. Para trás. Para frente. Era eles que estavam mudando, velho. Por isso que a gente não conseguia avançar. Ó. Praticamente a gente vai parar aqui, mais ou menos. Vamos lá pegar o último ovo. Depois vamos invocar o Charlie. Para zerar o game. Enfrentá-lo de uma vez por todas. E dar um fim nele de uma vez por todas. Calma. Deixa eu chegar bem perto. O que tem um buraco aqui, velho? Não posso parar. Troca de arma, troca de arma. Pode voltar. Calma, eu tinha escutado o barulho do trem. Por isso que simplesmente eu não desci, tá ligado? Calma, calma, calma. Eu tenho uma ideia. Na vez de a gente voltar para trás, que é o erro de toda pessoa fazer, a gente pode ir para frente, só que a gente puxa a alavanca para a esquerda. Acho que está para a esquerda. Boa. Para lá mesmo que a gente precisa. Vai ficar até mais perto, tá ligado? E por enquanto nada do Cho Cho Charlie. Para aqui. Precisa bem pouco, velho. Será que eu vou andando? É, eu vou andando. A gente está bem perto já. Bora. Só espero que o Cho Cho Charlie não ataque nosso trem quando a gente estiver fora de... Essa é a mina mais assustadora de todas. Isso é legal. Tomei dano, velho. Caramba, tem muito sanguito aqui, mens. É o último ovo, velho. Hello. Olha isso, velho. Eles usam. A seita do Cho Cho Charlie usa a máscara dele. Ele vai vir aqui? Ai! Errou! Acertou! Meu Deus, o que eu faço? Ferrou muito. Ai! Aqui vai ser só correria, velho. Mas é o jeito. Correr mesmo. Bye! Haha, trouxa. Eu acho que é para cá que a gente tinha que ir, porque não tinha outro lugar para ir, tá ligado? Caramba, aqui tem muito... Achei! O último ovo. Peguei. Ok. Pegamos o último ovo. Ah! Não é para cá. Ai! Nossa senhora! Ai! Ai, que droga! Ai, eu vou morrer. Estou sem vida, velho. Mano, para onde que é? Tá. O jogo salva automaticamente quando você joga. Continue sempre de onde parou. Cara, eu fiquei perdidaço. A gente vai ter que voltar lá e pegar o ovo de novo, mano. Que droga! Mano, eu fiquei muito perdido, velho. Eu não estava conseguindo achar aonde estava a saída. Eu não consegui achar de nenhuma maneira. E simplesmente, eu acho que cada tiro que eles dão, a gente vai perdendo muita vida. Espera, deixa eu ver no inventário. Ó. Não está aqui o ovo. Ficou lá do mesmo jeito. Eles recuperam. Praticamente, eles maltam o meu personagem e recuperam o ovo. Menos mal, porque agora eu sei onde que a gente tem que ir direto, velho. Eu não vou ficar preso nos personagens, não. E o Tencer, porque, tipo assim, tinha madeira lá para a gente ficar escondido. Só que ela não serviu de nada, tá ligado? Ai, que droga, velho. Eu vou pro quê? Porque ele me segue. Vai! Ai! Por que eu fui abaixar junto com o personagem? Tá. É onde que está... Ah, velho. Nossa, essa parte vai ser difícil, velho. Sério. Essa parte vai ser difícil. Agora eu entendi, porque a gente não acabou encontrando... A saída. Calma. Bye! Nossa, vocês estão muito aqui, velho. Eu estou ouvindo. Ele me viu. Mano, olha onde que está o trem, velho. O trem está muito longe, velho. Mano. Se o Tchutchutchar ele aparecer... Ah, não. Não tem lugar para me se esconder, velho. Por favor, mata o cara, velho. Não ataca eu, não. Please. Deixa eu só chegar no meu trem, Tchutchutchó. Deixa eu chegar no meu trem, Tchutchutchó. Ah! Sucata. Cheguei. Nossa, os caras estão vindo atrás de mim. Vaza! Não, no caso, eu tenho que voltar. Errei, mas tudo bem. Droga, velho. Calma. Já vazou. Pode voltar. Eu acho que o Tchutchutcharles matou o cara que estava aqui, velho. Porque o cara desapareceu. Ok. Agora, simplesmente, a gente vai chegar aqui. A gente vai usar para a direita. Para ir para a direita. E a gente vai chegar lá e vai invocá-lo de uma vez por todas. E vamos enfrentá-lo de uma vez por todas também. Puxa aquela alavanca. A gente tem que achar mais engrenagem. Porque agora vai ser a luta mortal. Vai ser a luta do fim do Tchutchutcharles. Mandou eu lá do outro lado, velho. Sério, mandou eu lá do outro lado. Eu preciso vir para cá. Só bora. Calma, eu tenho que voltar para trás ou para frente? Para trás. Bora. Eu também peguei uma tinta e mudei também graficamente o jogo. Porque simplesmente ele estava com a luz muito alta e estava muito ruim para enxergar as coisas. A sombra, ó. Está vendo? Assim fica muito ruim para enxergar. Mas fica mais bonito. Eu gosto de ir assim também. Por causa da sombra e a neblina. Está ligado? Praticamente a gente vai ter que voltar até aqui e depois ir para os lados, velho. Está safe. Bora. Bora. E se a gente achar alguma coisa diferente como praticamente sucato e outras coisas, a gente vai pegar também. Porque é muito importante ir contra o Tchutchutcharles com essas sucatas. Porque é meio impossível não usá-la. Mano, meu trem. Olha a situação do meu trem, mano. Ele está parecendo o trem do Capiroto, velho. Está parecendo o trem de Chifritos. De onde que eu estou? Estamos chegando na primeira parte aqui. Quando eu chegar lá, eu simplesmente vou mudar a rota e a gente vai direto lá para a parte onde invoca o Tchutchutcharles. De uma vez por todas. Caramba, velho. Estou ansioso, mano. Estou ansioso para ver essa batalha, velho. Sério. Eu quero ver como que vai ser. Meu trem está preto. Tem essas cores aqui que eu acabei pegando, mas eu acho que é mais da hora a preta. Calma. Ah, já está. Já está para o outro lado. Bora, 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 bora. Só vamos, só vamos, só vamos. Se liga, já vai para o outro lado. Agora quando chegar aqui, a gente vai para a direita. Depois vai para a direita de novo e a gente vai chegar no nosso objetivo de enfrentar o Tchutchutcharles de uma vez por todas, velho. Talvez o Aaron aparece, que no caso é o vilão do game. O cara que quer que o Tchutchutcharles viva para ele destruir o mundo, velho. Opa. Hello? Hello? Quer encarar, senhor? Toma. Mano, eu estou escutando o barulho do Tchutchutcharles, velho. Mas eu não sei onde que ele está, tá ligado? Estamos chegando na segunda rota. Eu acho que o nosso trem está tão rápido que ele não consegue chegar perto da gente. Vamos lá. A gente pode ir para a direita ou esquerda. A gente quer ir para a direita. Beleza, já está colocado para a direita. Bora. E agora o próximo é só parar o trem e ir direto no objetivo, mens. Eu estou preocupado, porque eu não sei se vai ser tão fácil assim, velho. Chegamos. Chegamos para eliminar o Tchutchutcharles de uma vez por todas. Perdão. Nossa, ferrou, ferrou, ferrou. Só corre, velho. Não para não. Tem um cara lá em cima. Apertei. Caramba, velho. Vou invocar o Tchutchutcharles, velho. Os três ovos. Ok. Uou. 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 Olha o trem, olha o trem. Olha o baile do trem. A face do santuário, estranho. Você não sabe o que está fazendo. Solte o ovo lentamente e deixe no chão. Você vai machucar muita gente se seguir com o que está planejando. Ah, é o Aaron. Uou. Não, não. Idiota. Você condenou todos nós. Uou. Olha isso, velho. Olha o tamanho das pernas. Caramba, velho. Corra, corra. Ele comeu o Oren. O que? Ele comeu o Oren. Toma na boca já. Calma. Toma. 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 Ah. Ele teleportou. Calma. Por que eu morri? Por que eu morri? A vida estava cheia. Mano, a vida do trem estava cheia. Será que praticamente tem algum poder que ele teleporta e se teleportando ele faz isso? O que? Ah, mano. Está de sacanagem, velho. A gente estava indo tão bem. Mano, eu não entendi o que aconteceu. Sério. Eu não entendi o que aconteceu. Eu não entendi o que aconteceu. A vida estava cheia. Estava cheia a vida. Praticamente era para a gente ter derrotado ele. Não entendi, velho. Sério, eu não entendi, mano. A vida estava em 40%, eu acho, velho. Olha, a gente tem 36 sucatas. É o que dá para usar contra ele. Eu acho que quando tiver com a metade da vida é bom a gente encher a vida, velho. Para, no caso, acontecer essa parada. Ou não sei também. Eu não sei se por causa que o Tio Tio Charlie está perto e quando eu uso... Deixa eu tentar usar essa parada aqui no chão. Ah, eu tomo dano. Então é isso. Então não compensa a gente usar a bazuca, mano. Não compensa. Porque se a gente usar a bazuca, eu vou tomar dano e o meu personagem pode morrer. Meu personagem já estava sem vida. Por causa do Charlie. Então compensa a gente usar só a metralhadora e o lança-chamas. Mas a gente usando os dois, a gente vai conseguir fazer bem mais coisa do que com o lança-foguete. O lança-foguete é um dos mais fortes, logicamente. Mas, por causa do dano que a gente toma, a gente acaba dando muito ruim para a gente. Então quando estiver muito perto do Tio Charlie, não dá para a gente usar o lança-foguete. O lança-foguete dá para a gente usar só no começo. Porque, no caso, é quando ele estiver mais distante. Aí dá para usar. Valeu! Nada. Espero que ele não enfrente a gente, mano. Calma. Estamos chegando no objetivo. Estamos bem perto. Bora. Eu vou descer e vou sair correndo lá para cima e a gente vai enfrentar ele de uma vez por todas. E vai dar um fim nesse Charlie. Não está difícil, velho. O ruim é que a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente dá um tiro de bazuca na cara dele, perto da gente, a gente perde muita vida. Estamos chegando. Estamos chegando e ele está muito perto. Bora. Ah, não. Calma. Boa. Está vendo? Está longe, ó. Está sossegado para acertar o tiro. Troca de arma, porque está muito perto. Calma. Ok. Meu Deus, velho. Apareceu um negócio aqui do lado logo agora. Calma. Calma. Calma, calma. Aumenta a vida. Aumenta. Calma. Uou. Caramba. Ele teleporta muito, velho. Não vou arriscar. Calma. 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 Agora não vai conseguir, velho. O que é isso? Calma. Está acabando. Está acabando. Calma. 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 Meu Deus. Eu acho que quando for acabar, Mens, vai ser naquela ponte onde a gente construiu as bombas. Certeza, meu deus. Cadê ele? Toma, toma, toma. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Não, 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 não. Acabou a munição. Sorry. Acabou, 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 acabou. Uou! 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 Oh! Oh! Print, 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 print! Mano, olha isso, velho! Mano! Haha! Mano! Mano, sério. Acabou? Mano, eu sabia. Eu sabia que no final do game... A gente ia fazer alguma coisa relacionada a ponte. Porque o filho do Eugene, que no caso é o cara que o Eugene falou pra gente procurar quando ele tava morrendo, simplesmente construiu essa parte com bombas. Ok. O que que é isso? Hello! É um ovo! Mas eu peguei esse ovo do... Eu peguei o ovo vermelho. Será que é outro? Mano, tem um ovo chocando, mens. Mano, olha o tanto de ovo! Meu Deus! Mano! 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 Vocês viram o tanto de ovo que tinha naquela mina? Mano! Eu acho que tinha mais de mil ovos! Se um Cho Cho Charles já foi tenso pra gente matar, imagina um milhão! Imagina um milhão de Cho Cho Charles numa cidade! Mano, isso seria completamente catastrófico! Ia destruir tudo! Todo mundo ia morrer! Mano, que loucura, velho! A gente brigou por causa de três ovos e no final tinha um milhão de ovos dentro de uma mina escondida! Porque se você for reparar, é uma mina completamente escondida e desapareceu da sociedade! Tá bem escondida mesmo! Caramba, velho! Espero que tenha Cho Cho Charles 2! O jogo foi magnífico! Eu gostei muito do game! O desenvolvedor desse jogo está de parabéns com o game! Sério, eu fiquei muito feliz dele ter me mandado antes! Teve muita consideração por mim de ter mandado quase um mês antes do jogo! Isso foi muito legal! Deu pra fazer os vídeos, deu pra fazer muita coisa! E muito top, velho! Muito obrigado! O jogo tá magnífico! Logicamente tem alguns bugs! Se a gente for reparar, mas todo jogo tem bug! É normal! Mas eu espero que Cho Cho Charles lance o 2! E mano, pelo tanto de ovo que tinha ali! Simplesmente eu acho que os ovos vão nascer, vão chocar e vão todos pra cidade! Indo todos pra cidade, vai ter a guerra mesmo! Aí a gente vai controlar carro, helicóptero, muita mais coisa! E vai ser muito mais legal! Então pessoal, esse é o fim do game! Espero que vocês tenham gostado! Se você é novo no canal! God Pop Play Time! Cho Cho Charles! Evil Nun! FNAF! Jogstar em geral e muito mais! Se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui! Mesmo se o YouTube não se inscreve, se inscreve e se inscreve e buga! Entra que todo dia tem vídeo! Comenta o que acharam do jogo, comenta o que acharam da série! E é isso! Obrigado por tudo! Valeu, falou e foi! Tchau! 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 Tchau!